Ele foi, Preta! Eu vou te fazer aqui. Eu vou te dar aqui, meu amor. O que é que ela vai me dar? Ai, pronto! Mãe! 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 Você quer ir pra mim, pra gente ver? É? Vai, fio? É! Vai ter foco, hein? Vai ter foco, hein? É! 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 T-Rex É! É, é! 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 Vamos lá. Vamos lá.